Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. As eleições estão chegando aqui no Brasil, né? Já é nessa semana, no dia 2 de outubro. E eu percebi que tem aparecido muitas dúvidas na internet do que pode e o que não pode no dia da votação, tá? Então eu vou aproveitar esse vídeo pra comentar um pouco com vocês de forma mais rápida, sucinta, o que você pode e o que não pode no dia da eleição. Então, primeira coisa, gente, verifica se a sua sessão eleitoral não mudou, porque devido às mortes de Covid que, infelizmente, nós tivemos nos últimos anos, foram reduzidos mais de 2.900, se eu não me engano, sessões eleitorais. Não lembro a centena, mas foi mais de 2.000 sessões que foram reduzidas. Então, teve várias alterações aí de lugares em que a gente vota. Então, fiquem atentos aí aonde que é a sua sessão eleitoral. Eu vou deixar o link aqui embaixo de onde você pode acessar e vou gravar um vídeo também, aí eu deixo o link aqui mostrando como que a gente vê isso, porque eu também preciso ver o meu. Outro ponto é você não precisa ter a biometria cadastrada, tá? Pra fazer a votação, mas é importante levar o seu título de eleitor ou um documento de identificação. E esse documento não precisa ser físico, ele pode ser online, pode ser sua carteira digital, seu e-título, enfim, pode ser digital. Mas você não vai poder entrar com o seu aparelho celular dentro da urna lá pra votar, dentro do local de votação. Então, quando você chegar no mesário, você vai mostrar o seu documento online e vai ter que deixar o seu celular ali com ele, tá bom? Pra poder ir lá votar. Ou seja, se você é meio ruim de memória, assim, é importante levar uma colinha no papel aí com os candidatos que você precisa votar. Lembrando que são deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente. São cinco pessoas que você vai votar esse ano. Aí, outra coisa que o pessoal fica muito em dúvida é sobre vestuário. Eu posso ir de bermuda, eu posso ir de chinelo, eu posso ir de camiseta. Você pode ir sim, tá? Você pode ir do jeito que você bem quiser, até mesmo com a estampa do seu político favorito, por exemplo. Vamos supor, ah, quero uma camiseta do PT, quero ir com uma camiseta do Bolsonaro. Você pode ir com a camiseta do seu político. O que você não vai poder fazer, fazer uma manifestação que não seja silenciosa. Ou seja, levar um alto-falante, levar um megafone, sei lá. Você não pode fazer isso. Então, essa manifestação, ela é silenciosa. Ela é por meio do seu vestimento, de outros adereços, seja boné, adesivo, broje. Essa manifestação, ela tem que ser nesses acessórios e não de uma forma verbalizada, entendeu? Então, é possível. Então, pode ir de chinelo, de bermuda. Os mesários, eles têm um vestimento um pouquinho mais diferente. Mas, a gente que é eleitor pode ir de qualquer forma. O que não pode também, gente, é ir pelado, ir de sunga, biquíni, maiô. Essas roupas mais de praia, assim, a gente também não pode ir, tá? Mais de short, bermuda, camiseta, regata, chinelo. Descalços também é possível, tá? Pode ir tranquilo. Outra coisa que não pode esse ano, diferente dos anos anteriores, que o TSE aprovou agora em agosto, é o porte de armas, tá? Então, se você é policial, vai estar de folga no dia, ou, enfim, está trabalhando, não pode entrar com a arma no local de votação, tá bom? E aí, como eu comentei, o celular, ele vai ficar com o mesário. Então, não pode entrar com esse celular dentro do local ali de votação, onde você, de fato, vai votar na urna. E eu acho que, de modo geral, é isso. Ah, outra dúvida também que o pessoal sempre tem é em relação ao comércio. Seu comércio pode funcionar normalmente também nesse dia, desde que você garanta aí que seus funcionários consigam estar saindo do trabalho pra fazer a votação, ou, então, entrando um pouco mais tarde pra poder comprar esse direito e dever aí de votar, tá bom? Qualquer outra dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Escolham bem seus candidatos. Tem vários vídeos aqui no canal que faz um governador, que faz um deputado federal, que faz um deputado estadual. A importância desses candidatos mais do que pra presidente. Então, fiquem atentos em quem vocês vão votar pra esses cargos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.